Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu não tenho dinheiro com ela. Eu não tenho dinheiro com ela. Eu não tenho dinheiro. Ei, não é, minha mãe. Olha, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro com ela. Ele vai te dar. Eu não vou agora. Ele vai te dar. Mas você dele. Essa mãe disse você que disse ela caracteriza 500. Nós ela contra спасибо! MOMA DETA, DA GENES, CONNACLA. Fonny, Fonny, onde está? As-tu as mamã? É uma boa notá-la. Uma boa notá-la. Ele disse que eu vou provetá-la. Isso vai acontecer agora. Tá de novo. Fico, fico. As-tu as mamãã, você sabe que se acontece há muitas histórias... Você deve ver que isso. É true. Eu não tenho ATM Então eu não sei o que fazer Mas nós podemos ficar com o dinheiro agora Com o ATM, só entrar na banca e comprar o dinheiro Vamos voltar, é muito simples É verdade, mas você sabe que a banca é de aqui E o dinheiro que eu quero withdraw, é muito grande Eu não posso withdraw tanto de dinheiro É verdade, mas você pode usar aquele dinheiro que você está fazendo E pagar transporte para aquele lugar e withdraw o dinheiro agora Não, não, você sabe que a banca é de aqui De aqui, de aqui, esse R$1,000 não será suficiente De aqui, de aqui, de aqui, de aqui, é R$5,000 Então, eu não sei, se eu puder me dar R$5,000 Eu vou só ir para a banca e withdraw o dinheiro E quando eu vou... E? Ah! Oh, tu? Você é certeza que você ganha de 150,000? Ah, não! Você ganha de 30,000 Ah, não! Eu ganha de 30,000 Ah! 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 E aí Ah! Não, a dinheiro está enbalhando nisso Ah! Ah! Esses passam não se preocupa Ah! 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 Venha, me dê meu dinheiro Tadionbu! Você não quer ir lá? O dinheiro está envolvido Quando o dinheiro está envolvido, tudo é possível Sim Tadionbu, deixe-me ir para o banco Não vá para o dinheiro Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Tadionbu Tadionbu Não vá para o banco e vai dar o dinheiro Tadionbu 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 Você sabe que o alão que eu recebi Foi um bom de receita de meu banco Não vá para o dinheiro Não vá para o dinheiro De qualquer forma, por que o dinheiro que você me deu Deixe-me ir para o hospital e pagar a minha mãe Deus te abençoe Tadionbu 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 Tadionbu